Põe a cara no sol, tchaca! Olha que delícia, gente! Sabadão, claro, vamos rodar o mundo levando alegria, porque dezembro é tempo de fazer pessoas mais felizes. E hoje vai ter muito... Vrá! Vrá de alegria! Êêê! Nosso tchaca móvel chegou! Obrigada, Manoel! Bora lá? Caçapava? Partiu, caçapava? Depois, Campo Belo! Campo Belo, tá bom? Fica com a tchaca, você vai ficar sabendo de tudo, de tudo. Agora, mais ou menos duas horas da tarde. Ontem fui dormir quatro horas da manhã, mais ou menos, com todos os eventos. Bora trabalhar, gente! Bora! Vamos trabalhar pra gente fazer o nosso Natal, o nosso Réveillon, as nossas férias mais ricas, felizes e com muito caranguejo e muita caipirinha paga. Eu não sei, né? Beijos, delícias! Beijos, beijos, beijos! Fiquem com a gente aqui, tá bom? Vai ser incrível!